Música 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 E aí E aí E aí E aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí Atenção, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí E3 do chão, o Sandro aí E3 do chão, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí E3 do chão, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí E3 do chão, vai tirar a roda de E3 do chão, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí E3 do chão, vai tirar a roda de E3 do chão, o Sandro aí